Yasmin Brunet choca a web ao exibir seu corpo em selfie no espelho. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A modelo Yasmin Brunet elevou a temperatura e causou o alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um clique pra lá de ousado. Com um biquíni finíssimo na cor azul royal, a artista apareceu sentada de frente para o espelho, com os cabelos de lado, fazendo carão para selfie. Afi, sonhando acordada, escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs, claro, foram a loucura com a beleza da gata e na web o registro deu o que falar. Que mulherão, disse um admirador. Perfeita, comentou outro. Já uma terceira ressaltou. Afi, não cansa de ser linda? O que vocês acharam da foto postada por Yasmin Brunet e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!